Ae, só que eu rumo e aqui eu faço um hit, olha como o branco é privilegiado, mirar, que a batalha é sem beat, tá suave, mas tá suave, porque você já ganhou de mim duas vezes, eu já ganhei de você duas vezes, mas hoje eu vou ganhar de novo e você vai virar minha freguês. Ela fala até de apropriação, não é que eu sou privilegiada, você fala de apropriação, mas se embite aqui, capela é tradição, mas ae, fazer o que, olha só no verso, você não chega e não prega, eu não sei se você sabe, mas já que quer quebrar, vai lá também, chega e começa quebrando a fé. Eu não falei de apropriação com você, sua retardada, eu falei com ela, você ficou segurando sua decorada, mas se pode, você guima muito mal, você sabe que nesse verso aqui eu sou paranormal, paranormal, normal. Eu não falo de apropriação, até porque, olha só, no verso você se fala, eu não falo de apropriação porque eu reconheço meu próprio espaço de fala, mas se eu falasse de apropriação, minha única pauta é, eu sou branca, fruto do que vocês chamaram de miscigenação. Legal, essa decorada que você usou outro dia, que você mesma me contou e sem patifaria. Só que cê sabe, mano, que agora eu vou te dizer, não adianta se justificar, porque eu dizer que você é branca é um argumento suficiente pra te bater. Olha só nessa levada, o argumento todo dela na batalha é dizer que minha rima foi decorada, mas fazer o que, Ravena, cê tem que entender, eu não falo que você é decorada, não, te chamo de clichia. Quando você fristilizar, vou parar de falar que você decora, mas enquanto você decorar, vou falar isso toda hora. Se você tá se incomodada, filha, eu vou te contar, pega sua mochila, vai pra sua casa, deitar na sua cama e chorar. Mas olha só, o papo aqui é esperto, seu delineador é torto, mas comigo o papo é reto. Aê, fazia o que, Ravena, só que o verso você pega e se canta. Eu não vou falar de abrofiação, parabéns, Rafa, tá muito bonita. Vocês ouviram assim, nós vamos ser justos. Por quem começou? Barulho para Ravena. Barulho para Merak. Mano, pra uma só, com vontade de não gostar de palminha. Barulho para Ravena. Barulho para Merak. Mãos Ravena. Mamão, parece que tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não! Tá tão baixinho esse. Bom, você tá me... Dez é o seu número, bom para Merak. Seis, sete, oito, nove, dez, oito. Doze a dez, um ponto para Merak. Barulho para Ravena. Um.